É só pneu que canta nas ruas da madrugada Os holofotes que brilham, ilumina na madrugada E o toque da nave, focado na estrada O GPS, o destino, baile, funk, balada É só pneu que canta nas ruas da madrugada Tu sinto que a adrenalina é constante A 780 na avenida imigrante Se eu tô descendo pra bachada, é batirão a onda Leva a galera junto, é só fiel de resposta É só pneu que canta nas ruas da madrugada E se nós liga o jet ski, é cavalinho na água É só pneu que canta nas ruas da madrugada E se nós liga o jet ski, é só lazer a água Os holofotes que brilham, ilumina na madrugada E o toque da nave, focado na estrada O GPS, o destino, baile, funk, balada É só pneu que canta nas ruas da madrugada Apecto, sinto que a adrenalina é constante A 780 na avenida imigrante Se eu tô descendo pra bachada, é batirão a onda Leva a galera junto, é só fiel de resposta E se nós liga o jet ski, é cavalinho na água É só pneu que canta nas ruas da madrugada E se nós liga o jet ski, é só lazer a água